A caminhada eu pego, eu vou que vou Tentando abrir o balão, conversou Deu de cantinho, ela me chamou pro beco Só joga, vai passando a mão, agachimou Viva a mão, viva a mão, viva a mão Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara, elas querem sentar pro rótio Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara, elas querem sentar pro rótio Que puta safara, elas querem sentar pro rótio Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara, elas querem sentar pro rótio Que puta safara, elas querem sentar pro rótio Que puta safara, elas querem sentar pro rótio Com a melanda eu pego, eu vou que vou Tentando abrir o balão, o professor Deu de cantinho, ela me chamou pro beco Só me chora, tá passando a mão, eu acho Me mamar, me mamar, me mamar Deu de cantinho, ela me chamou pro beco Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara, elas querem sentar pro hot chur Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara, elas querem sentar pro hot chur Que puta safara, elas querem sentar pro hot chur Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara, elas querem sentar pro hot chur Que puta, que puta safara, nós quer sentar pro rótulo Que puta, que puta safara, nós quer sentar pro rótulo